é a minha amiga manicure que tá não tá querendo mais pagar o serviço de troca de mola é de quatro reais a cinco reais a troca eu acho que essa chave aqui ó ela vai resolver o seu problema tá com essa chave é muito fácil fazer a troca de mola olha só temos um alicate aqui é muito simples é uma chavinha canhão que você vai colocar aqui vai soltar o parafuso aqui ó já soltou a mola a troca de mola é muito simples você vai colocar a mola nova alinhando o furo aqui então a chave você vai colocar novamente alinhar vai girar tá aí colocou já troca se houver necessidade da pressão na mola aqui com esse lado da chave aqui ó você vai na mola coloca a mola dentro do rasgo e aqui você tem condição de dobrar pra lá olha pra cá você dobra a mola aumentei a pressão da mola tá é uma chave feita em aço temperado corpo emborrachado aço temperado aqui não espana de jeito nenhum ó não é ferro tá é aço temperado e tá aí simplesinha mas quebra um galho beleza